O Cartão Mais é uma grande novidade que chegou no nosso mercado de crédito. Por meio dele, você faz as suas compras e ainda ganha outros benefícios. Por ser um produto Mastercard internacional, ele permite a realização de compras em milhares de estabelecimentos no Brasil e exterior. Fora isso, ele conta com todas as vantagens que um cartão de crédito comum oferece, ou seja, que você faça saques e recarregue o crédito do seu celular. Contudo, ele também oferece a possibilidade de pagar as suas contas do dia a dia em até 3 vezes sem juros. Além disso, o Cartão Mais também disponibiliza um programa de benefícios. O Você Pode Mais te dá o número da sorte a cada R$ 99 gasto com o cartão. De acordo com o site, é possível concorrer a prêmios todos os dias que vão de casa a vale-compras de R$ 1.000. Mas nem tudo são flores. O Cartão Mais cobra uma taxa de anuidade. No entanto, o pagamento pode compensar caso você sempre faça compras nas lojas parceiras do cartão, uma vez que é possível conseguir bons preços devido aos descontos que ele oferece. As taxas de juros de crédito rotativo também é bem alta. Por isso, mantenha suas contas em dias para não sair do prejuízo. Para evitar que as suas contas cheguem a esse ponto, você pode usar o app que está disponível para Android e iOS. Lá você fica de olho no seu limite histórico de compras e pode pagar a sua fatura. Para solicitá-lo, é necessário ir pessoalmente a uma loja emissora do cartão. Você pode descobrir a unidade mais próxima no site do Cartão Mais. Qualquer dúvida, é só chamar a gente. Nós descomplicamos os bancos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto